Acontecia isso, os caras simplesmente não assumiam o seu erro, o tatuador errava e ele não assumia o erro dele, ele não queria assumir Daí o cliente chegava lá e a tatuagem dele machucou, ô mano, o que você comeu, você comeu alguma coisa e tal Daí o cara comeu um lanche e tal, nossa, deve ter sido isso e tal, mas não foi, foi a técnica dele que não foi certa, não foi correta, não foi objetiva, entendeu? Ele não acertou, como diz, na veia, do que tem que ser, talvez ele ficou muito tempo ali para fazer o detalhe, muito sumi, tem cara que usa muito sumi Aí ele fica ali se escando ali até chegar no tom, aonde machuca, daí o cara vai botar a conta do cliente, não, hoje em dia todo mundo sabe que alimenta é rico Se você machucar uma tatuagem, o cara vem com o cascal amanhã, você pode ter certeza que ali é onde você errou, entendeu? Ah, eu vejo, aí o cara aparece lá com a tatuagem, ontem mesmo veio um amigo meu lá de Araputi, lá eu fiz uma tatuagem pequena nele assim Um pretinho no canto, fez uma leve casquinha mais grossa no cantinho assim Eu sei que ali eu fiquei um pouquinho mais para corrigir um detalhezinho ali, entendeu? Eu sei disso, tá ligado? Então não tem porquê eu falar, você comeu algo, entendeu? Eu tenho que assumir isso daí, antigamente não acontecia isso, os caras vão assumir, hoje não, a galera está ciente Que a alimentação influencia, mas não há ponto civil de criar um cascão na tatu, arruinar a tatu Isso daí vai depender muito, o senhor falou, da sua rotina, né? Se você sair da sua rotina e lembrar, aí pode acontecer Pode acontecer Ou exagerar em algo Todo mundo sabe, eu mesmo tenho vários conhecimentos Se o senhor for exagerar, eu vou passar mal, vai fazer mal pra mim Não é bom, o segredo é evitar sobra, cuidar bastante pra não queimar O apoio aqui, o jeito que eu vou pegar aqui, isso aqui é muito importante, tá ligado? Não posso pegar de qualquer jeito, ficar com a faia meio, entendeu? Na posição ruim, eu tenho que encontrar a melhor posição aqui, que estiver mais firme Pra eu conseguir fazer a linha, ó Ter certeza, ó, tô bem firme, né? Com a mão na sua perna, né? Tô segurando, ó Vamos lá, ó, essa linha é grande Vamos lá, ó, firmeza, ó, esticandinha Aqui não precisa nem esticar muito a pele, porque aqui é um lugar já bem, bem esticadinho, né? A canela aqui Ó, apoia tudo Ó, minha mão não alcança mais, ó, vou ter que parar Essas máquinas bem, você tem que ficar esperto, ó Porque esse buraquinho sempre fica pra cima Se apoiando assim, ó, sempre eu apoio o dedo aqui, ó Às vezes, por causa dela ser, não ter uma posição certa Às vezes, você tá tatuando assim, tá virado assim, tá já, tá ligado? E não é legal deixar assim Tem que manter sempre assim, ó Sempre seguir pra cima Se for um trabalho grande Se for um trabalho que exija cor É que nem eu falei, aquela hora ali Vai muitos fatores Muitas vezes o cara mora longe, não pode vir mais Muitas vezes deu trabalho pra arrumar aquela vaga Aí, o que que acontece? No mínimo, você tem que deixar o cara ciente disso Ó, cara, você mora longe? Beleza Eu vou fazer Porém, vai acontecer isso, isso e isso É a tatu queimar do sol Você vai falar pro cara, ó, velho Você vai sentir um pouco mais de dor A tatu não vai ficar aquela cor pretinha como deveria O pigmento não vai pegar tanto quanto deveria Então, você tá ciente disso Se você não pode vir daqui um mês Não pode vir daqui um ano e quer fazer A gente vai fazer Mas você tá ciente disso Aí vai muito do artista também Se ele quer decidir fazer ou não Depende muito do trabalho Com trabalho pequeno, assim e tal Muitas vezes não vai influenciar tanto Mas vai influenciar Mas o cara vai tá ciente disso O cara vai saber que vai acontecer isso A busca da perfeição na linha Todos os tatuadores estão buscando a perfeição na linha Um dia, todos vão chegar lá Só que no decorrer dessa caminhada Uns vão causar mais dor Uns vão causar menos dor Uns vai pegar mais a tinta Outros menos A mesma marca de tinta Se eu tatuar e outro tatuador tatuar Não vai ficar a mesma cor A mesma marca de tinta vai dar diferença na pressão da mão No movimento, na quantia de tinta vai pôr É muito relativo, entendeu? Depende muito do treino Por isso que tem que treinar E ir chegando à excelência Porque a perfeição não existe, né? Mas tem que ir chegando à excelência De passar uma linha, ficar Passar uma sombra, ficar Pintar de preto, já ficar na primeira, entendeu? Essa é a busca pra todos Por isso que tem que treinar Tchau, tchau! 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 Tchau!